Música Filósofa, psicanalista, poeta, escritora, especialista em políticas públicas. Desde muito jovem ela já estava envolvida em várias frentes. Escreve livros, ministra aulas, faz centenas de palestras. Ela se tornou uma referência quando se fala do comportamento da sociedade e consegue traduzir os ensinamentos de grandes filósofos como Nietzsche para a grande massa. A minha convidada do perfil de hoje é Viviane Mosé. Obrigada pela presença, Viviane. Tudo bem? Prazer enorme falar com você e participar dessa entrevista. Estou toda animada. Vai ser uma alegria. Que ótimo. Vamos falar sobre um monte de coisa hoje. Mas eu queria começar falando um pouquinho da sua formação. Você vem de uma família que não tinha muitos recursos, mas que prezava muito o estudo, a educação, a conversa entre os familiares. Isso te incentivou a estudar filosofia? Sim. Sim. E eu tive muita sorte. E essa sorte que eu compartilho. Então, hoje, quando eu estou na rede social, fortalecendo as pessoas, animando nesse momento tenso de pandemia, mesmo antes, né? Eu tenho essa coisa. Ah, você é muito animada, bem disposta. Sim. Eu tenho sorte. Porque eu venho de uma família muito simples, sim, e que tinha esses valores que eu considero legais. Então, eu sou uma pessoa que tem um ânimo muito grande e todo mundo pergunta sempre por quê. Eu venho de uma família em que as coisas muito simples eram valorizadas. Então, nós tínhamos sempre visita em casa, amigos na rua. Então, a nossa vida com os amigos que moravam perto, com a rua, em Santo Antônio, é um bairro de periferia, em Vitória, no Espírito Santo. Então, esse vínculo com a rua, nós tínhamos animais de estimação, nós acampávamos com a família, um mês de acampamento com meu pai, minha mãe, os amigos. Então, a minha família era uma família muito voltada ao presente, à convivência, ao afeto. Meu pai fez primeiro e segundo grau em supletivo. Então, enquanto meu pai fez supletivo para o primeiro e segundo grau, eu era criança. Então, eu cresci vendo meu pai estudando de madrugada e minha mãe fazendo café. Então, na minha casa, o que meu pai estudava à noite para fazer esse simulado, para o primeiro grau, na hora do almoço ele conversava com a gente. Então, era comum falar de temas na hora do almoço, que envolviam literatura, ciência, coisas que ele aprendia, sabe? Então, ele, como uma criança, ele contava para a gente com muita alegria. Esse ano, eu e meus irmãos tivemos, não apenas eu. A minha família, meus irmãos, somos cinco inicialmente, depois já tivemos a Alina, que veio depois, a adotiva. Nós somos seis, né? Então, essa família toda ao redor dessa mesa cresceu com muito ânimo, entende? É isso. E é isso que a gente precisa preservar. O gosto pelo conhecimento é mais importante do que o próprio conhecimento. Porque o conhecimento é fácil você adquirir. Você adquire com 50, com 70, com 30, com 12, com 10 anos. É só você ter amor por conhecer. E é isso que a escola tem que incentivar. E você chega à faculdade e já se envolve em várias atividades, né? Era muito conhecida na faculdade, estava sempre à frente das novidades, né? Como é que foi essa época na sua vida? Primeiro, é bom lembrar que tem gente que diz que eu estou mentindo, mas eu não estou. É que eu passei no vestibular com 16 anos. Eu, quando entrei na universidade, estava fazendo 17. Então, quando eu terminei, no final dos meus 17 anos, eu já estava no terceiro período. Entende? Passando por terceiro. Então, eu entrei muito cedo. Muito cedo. Por quê? Estimulada por essa família que adorava estudar. Dura, que não tinha dinheiro para pagar um cursinho pré-vestibular e a gente pagava. Então, toda vez não tinha como pagar o mês seguinte, sabe? Aquela dureza para pagar com a escola. Então, eu falei, eu não vou deixar meu pai passar por esse aperto. Estudei muito, muito, muito e passei em segundo lugar na Federal do Espírito Santo, no curso de psicologia, com 16 anos. Sai minha foto no jornal, sabe? Aquela que fica assim, olha, em segundo lugar, né? Então, eu era muito menina. Mas eu quis fazer isso para honrar meu pai. Quando eu entrei na universidade, imediatamente eu me envolvi com política. Isso não era da minha família. Meu pai não tinha essa atuação política, não. Isso era meu mesmo. Minha casa era da cultura, da arte, da alegria, da festa, do convívio, dos direitos humanos, do feminismo, que minha mãe não trabalhava fora, mas nós fomos criadas por uma mãe feminista, que você não se submeta nunca a um homem e tal. Mas essa casa não era política. Isso eu aprendi quando entrei. A minha Universidade Federal do Espírito Santo tinha um movimento estudantil muito forte. Quando eu entrei, eu aprendi o que era política. E, obviamente, com seis meses, eu fui a fundadora do Centro Acadêmico Livre de Psicologia. Eu fui a primeira presidente do Centro Acadêmico, porque a psicologia era um curso novo. Estava no quarto período ainda quando eu entrei. Então, eu entrei fazendo, criando o Centro Acadêmico junto com Vera Saleme. Eu falava em assembleias estudantis com duas mil pessoas e eu ia lá na frente e falava. Então, eu sempre tive essa coisa, sabe? Mas isso não é da família, isso era meu. Então, eu fiz política. E depois eu saí da política por causa já da filosofia do Michel Foucault, que eu estudava, porque eu entendi que a Revolução Russa, que era aquilo que a gente via naquele momento, todos éramos comunistas, de que a Revolução Russa era um sistema totalitário. Isso eu aprendi com 18 anos, 19. Então, eu não podia mais seguir aquele modelo que eu antes seguia, porque era totalmente comunista o meu modelo. Aí eu vi que não, que a Revolução Russa era muito autoritária e que eu queria algo diferente. Então, nós fomos para um movimento cultural e fomos fazer movimento ambiental, que a gente chamava de micropolítica. Continuei fazendo política, mas não partidária. Eu fui do núcleo, eu fundei o núcleo de estudantes, fundei não, eu participei do núcleo de estudantes do PT no Espírito Santo, quando o PT não existia ainda e eu era menor de idade. Agora, você em algum momento fica muito famosa no Espírito Santo. Todo mundo conhecia a Viviane, você participava de muitas atividades, já tinha o seu consultório. Em que momento você decide assim, não, eu vou partir para uma nova experiência, eu vou mudar de estado, de repente lá eu não vou ser tão solicitada? É, eram duas coisas, né? Uma é que eu terminei minha universidade já sendo professora, porque na federal eu formei, no semestre que eu formei, eu fiz prova para professor e passei. Então, eu me tornei professora contratada, não era concurso oficial, final, né? Era por dois anos. Então, eu fiz esse concurso e fiquei dois anos como professora da universidade, dando aula para colegas que estudaram, da minha turma, que se atrasaram, sabe? Então, eu, com 22 anos, era professora da universidade, 23. Dava aula. Então, isso foi uma experiência incrível na minha vida. Então, eu passei a apresentar trabalhos em congressos da universidade. Então, eu ganhei um poder muito grande. Só que a minha universidade, na época, não tinha pós-graduação. E eu precisava. Então, a primeira pós-graduação que eu fiz é especialização e elaboração, implementação de políticas públicas, porque era o que tinha. Eu gostava de política e eu amei estudar isso. Isso eu uso até hoje quando faço política. Eu trabalho muito com políticas públicas em educação, né? Então, hoje, a minha atuação política em políticas públicas vem dessa excelente formação, porque, vou dizer, nada melhor do que uma universidade federal na vida de uma pessoa. nenhuma universidade particular no Brasil, por mais cara que fosse, chegaria aos pés da formação que eu tive na universidade federal. Excepcional. É ela que eu honro todos os dias da minha vida, né? Sou uma defensora. E aí, eu fiz essa... Quando eu terminei essa especialização, eu não tinha mais para onde ir. Então, eu precisei sair para estudar. Mas não só isso. Por incrível que pareça, é uma característica da minha personalidade, mas eu tenho honestidade para dizer. Eu também saí, porque eu já era uma pessoa muito conhecida. E Vitória não era uma cidade tão grande. Me incomodava ser uma pessoa conhecida. Eu queria ser ninguém. Eu sabia que, se eu ficasse em Vitória, eu rapidamente faria uma carreira. Rapidamente. Eu me estabeleceria. Eu tinha um consultório lotado. Eu dava entrevistas. Eu tinha uma... Eu falei, eu não quero parar, porque aqui eu viro logo cristalizada. Enche o bolso de dinheiro. Eu falei, eu não quero isso. Então, eu fui para o Rio de Janeiro também para andar na rua e não ser ninguém. Eu tenho muito prazer. Mas não adiantou muito, né? Você rapidamente já ficou conhecida aqui no Rio, né? Eu acho que é meu nome, sabia? Mosé é um nome, porque as pessoas perguntam o meu nome e acham que eu sou uma pessoa famosa, porque é o nome Mosé, né? Quando eu cheguei no Rio, eu tinha seis meses de Rio de Janeiro. Inauguraram uma boate, que é Cabaré Calesa, lá na Praça Mauá, que tinha uns shows de striptease. E eu estava lá assistindo a inauguração. Adivinha quem foi que eles entrevistaram e colocaram na capa? Eu? É muito engraçado. Eu era apenas uma pessoa naquele lugar, mas eu já apareci no Globo, na capa do Globo, comentando uma boate. Eu não entendo muito bem essas coisas, entende? Eu nunca busquei isso. Pelo contrário, eu vim aqui para ser ninguém. Em pouco tempo, as pessoas já me reconheciam na rua, porque eu fui para o CEP 20.000. Então, eu me conheci, me tornei conhecida por causa da poesia e não da filosofia. Então, eu ia para o posto 9, para a praia, e as pessoas diziam, você não é aquela poeta do CEP 20.000? Pronto. E aí foi. Aí já era. Mas, realmente, hoje, para você ter uma ideia, o maior prazer para mim hoje, que muito sinto falta nessa pandemia, mesmo que me dói, que não é fácil vencer, é que eu tenho hábitos de me vestir como uma pessoa que ninguém vai me reconhecer e andar no meio do centro da cidade. Eu adoro os camelôs, eu adoro andar no Saara, eu adoro andar numa feira de... Eu amo andar no centro da cidade, comprar disco na rua de vinil. Então, eu continuo tendo um prazer imenso em não ser ninguém. A coisa melhor do mundo é você não ser ninguém, que nada te pesa, sabe? Essa sensação de liberdade, por exemplo. Agora, tem uma família aqui no Rio de Janeiro que te acolheu também. Você chegou a escrever até música com a Martinália, né? É de que forma a família do Martinho da Vila influenciou, assim, nessa tua chegada? Como que eles participam da sua vida? Nossa, olha, o Martinho da Vila tem uma importância muito grande na minha vida. Eu não sei nem se ele sabe tanto, né? Ele já me ouviu falar, mas, assim, eu nem tenho tanto convívio, porque as nossas vidas se separaram. Mas, assim, eu trabalho muito e, infelizmente, eu já não tenho esse convívio. E ele tem, enfim, ele tem uma família grande e tal, mas foi muito legal. Então, como é que é essa história? Eu morava em Vitória, fazia especialização em políticas públicas. Tinha clareza que Vitória, o que ela mais precisava era de política cultural, já que ela ficou apertada entre Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, né? E Vitória tem uma cultura belíssima, especialmente cultura popular. Então, eu conscientemente me envolvi com bandas de Congo, que é uma manifestação belíssima que tem no Espírito Santo, e quis divulgá-la junto com um grupo de amigos. E aí, nós resolvemos... Esse grupo já tinha feito o encontro, o primeiro encontro de banda de Congo, Clementina de Jesus é que fez esse encontro. E ela não cobrou nada para ir lá, porque era uma cultura popular. E aí, eu resolvi incentivar a realização do segundo encontro. E aí, esse segundo... O primeiro, inclusive, quem ajudou foi Elisa Lucinda. Olha que legal, eu nem a conhecia. E o segundo encontro, eu falei, vamos fazer, vamos fazer. E eu fui na casa do Martinho da Vila. Me deram o endereço e eu fui. Primeiro, falei com a Rússia, ela falou, pode, que ele está lá. Falei no telefone. Bati na porta do Martinho, eu e Eduardo Pignaton. Falei, Martinho, estamos aqui. Ele recebeu a gente muito bem. Esse movimento, por coincidência, ele estava lançando um disco chamado O Canto das Raças, onde ele fazia um tour sobre cultura popular. Ele foi e não só isso. Quando ele foi, nós apresentamos para ele a música Madalena do Jucu. Quem apresentou a música Madalena do Jucu para Martinho da Vila fui eu. E ele falou, qual é a música que mais vocês tocam? Já lá com a gente, conheci Martinalha nessa época, Annali Marto, Nico, todos os filhos, a Rússia, que na época era a esposa dele. E naquele momento, ele amou essa Madalena. E a Madalena do Jucu foi a música que colocou Martinho de volta, porque ele sempre foi muito famoso, muito, muito. Mas tem aqueles períodos de baixa. A Madalena botou Martinho da Vila como mais vendida, como a música mais vendida da época. E ele fez shows o tempo inteiro sobre isso. Enfim, dali, eu convivi muito com ele, na casa dele, com a família dele, com a Martinalha. Em Martinalha temos várias músicas. Mas isso foi se desfazendo, infelizmente. Eu tenho contato com eles ainda, mas não cotidianamente. Agora eu quero só finalizar. O que Martinho da Vila me ensinou? Martinho da Vila me fez aprender o que é o ritmo. Me fez ensinar o que é bater o pé no chão e dançar com o pé. Eu sou sambista de primeira qualidade. Eu amo samba e danço dia sim, dia não. Em casa é meio exercício, eu sambo para fazer ginástica, não vou à academia. Então, Martinho me deu ritmo. Eu sou uma pessoa muito intensa. E o ritmo do samba me ajudou a ordenar a minha vida. Eu tinha 25 anos naquela época. Então, de lá para cá, a minha vida ganhou ritmo. Tenha certeza disso. Por causa da Vila Isabel e o samba, eu devo isso para o resto da vida. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta em um minutinho só, tá? Daqui a pouco o perfil está de volta, conversando com Viviane e Mosé. Até já.